Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao seu lado Mas posso sonhar E aonde quer que eu vá Levo você no olhar cá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição E aonde quer que eu vá Levo você no lugar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Longe daqui Longe de tudo Meus sonhos vão te buscar Volta pra mim Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou te esperar Não sei lá Arará Arará Se é intuição Se é intuição Larará Aonde quer que eu vá Quero ouvir Lá Larará Larará Aonde quer que eu vá Ei lá Larará Aonde quer que eu vá Ei lá Mar步 Lá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais de porto pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando ver se não vai demorar Uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa basta poder te ajudar E são tantas barcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sei me virar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando ver se não vai demorar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando Eu tô na lanterna dos afogados 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 Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim E volta e meia eu entro com o meu carro Pela contramão, eu tô sem óculos Se eu tô alegre eu ponho os óculos e vejo tudo bem Mas eu tô triste, eu tiro os óculos Eu não vejo ninguém Por que você não olha pra mim? Me diz o que que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim? Por trás dessa lente tem um cara legal Eu quis te dizer, eu nunca fui o tal Era uma jovem se eu tentasse fazer charme de intelectual Se eu te disser periga você não acreditar em mim Mas a verdade é que eu não nasci de óculos Eu não vejo ninguém Eu não vejo ninguém Por que você não olha pra mim? Me diz o que que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim? Por trás dessa lente tem um cara legal Por que você não olha pra mim? Por que você diz sempre que não? Por que você não olha? Por que você não olha pra mim? Vamos junto, Marcela Por que você não olha pra mim Me diz o que é que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim Por trás dessa lente tem um cara legal Por que você não olha pra mim Por que você diz sempre que não Por que você não olha pra mim Em cima dessas rodas também bate um coração Em cima dessas rodas também bate um coração E aí E aí Se inscreva no canal. Eu quis dizer você, não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você quis não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer que está a seu lado Eu gosto da vida, a defesa é tudo que eu queria Eu disse ao seu nome, meu amor é ruim Mesmo querendo eu não vou enganar Eu conheço seus passos, vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você quis não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer que está a seu lado Eu gostaria, a beleza é tudo que eu queria Eu disse ao seu nome, meu amor é ruim Mesmo querendo eu não vou enganar Eu conheço seus passos, não há nada de novo Aí nós somos iguais Então não me chame, não me chame Você quis não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer Eu gostaria, a beleza é tudo que eu queria Eu disse ao seu nome, meu amor é ruim Eu me chame, não me chame Se inscreva no canal Se inscreva no canal E todo dia O sol da manhã vem e lhes desafia Traz o sonho pro mundo Quem já não queria Bala, fitas, trampiches Farrapos, filhos da mesma agonia E a cidade E tem braços abertos Num cartão postal Com os punhos fechados Na vida real Nos nega oportunidades Mostra a façadura do mal Alagado, Springtown Favela da maré A experiência não vem Do mar nem das antenas de TV A arte é de me ver da fé Só não se sabe bem A arte é de me ver da fé Só não se sabe bem Todo dia O sol da manhã vem e lhes desafia Traz o sonho pro mundo Quem já não queria Bala, fitas, trampiches Farrapos, filhos da mesma agonia E a cidade Que tem braços abertos Num cartão postal Com os punhos fechados Na vida real Nos nega oportunidades Mostra a façadura do mal Vamos lá Alagado, Springtown A espera da manhã A esperança não vem do mar A esperança é de me ver da fé Mas a arte é de me ver da fé Só não se sabe bem A arte é de que Diz na mão Diz no perrinho Cadê as suas mãos, Rio? Vamos juntos! Vamos lá! Alagado, Springtown Favela da manhã A esperança não vem do mar Nem das antenas de TV A arte é de me ver da fé Só não se sabe bem A arte é de me ver da fé Mas a arte é de me ver da fé Não se sabe bem A arte é de me ver da fé Não se sabe bem A arte é de me ver da fé Só não se sabe bem A arte é de que? De que, rapaziada? A arte é de me ver da fé A arte é de me ver da fé Sigo palavras e busco estrelas O que é que o mundo fez pra você rir assim? Pra não tocá-la, melhor nem vê-la Como é que você pôde se perder de mim? Faz tanto frio, faz tanto tempo Que no meu mundo algo se perdeu Te mando beijos em alto-dós pela avenida Você sempre tão distraída Passa e não vem E não vem Fico acordado noites inteiras Os dias parecem não ter mais fim E a esfinge da espera Olhos de pedra sem pena de mim Faz tanto frio, faz tanto tempo Que no meu mundo algo se perdeu Te mando beijos em alto-dós pela avenida Você sempre tão distraída Passa e não vem E não vem Já não consigo não pensar Em você Já não consigo não pensar Eu lembro você Fico acordado noites inteiras Os dias parecem não ter mais fim E a esfinge da espera Olhos de pedra, olhos de pedra Olhos de pedra sem pena de mim Faz tanto frio, faz tanto tempo Que no meu mundo algo se perdeu Que no meu mundo algo se perdeu Te mando beijos em alto-dós pela avenida Você sempre tão distraída Você sempre tão distraída Passa e não vê E não vê Sigo palavras e busco estrelas O que é que o mundo fez pra você rir assim? Pra não tocá-la, melhor nem vê-la Como é que você pôde se perder de mim? Faz tanto frio, faz tanto tempo Que no meu mundo algo se perdeu Te mando beijos em alto-dós pela avenida Você sempre tão distraída Passa e não vê E não vê Já não consigo não pensar Em você Já não consigo não pensar Em você Ah Ah Rodas em sol Trovas em dó Uma brasileira Uma forma inteira Nada demais Nada demais Nada através Uma leve meia Uma frase incendia Deixa o sol no mar Uma One more time Nada de mais, nada de mais Uma leve meia, uma paz incendia Yeah, yeah, just yeah Este ano de som É de cantar naquela canção One more time 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 Ai, 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 ai Zero one more time, ai, ai Zero one more time, ai, ai Zero one more time, 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 ai Ela disse adeus e chorou Já sem nenhum sinal de amor Ela se vestiu e se olhou Sem luxo, mas se perfumou Lágrimas por ninguém Só porque é triste o fim Outro amor se acabou Ele quis lhe pedir pra ficar De nada ia adiantar Quis lhe prometer Melhorar E quem iria acreditar Ela não precisa mais De você Sempre o último a saber Ela disse adeus Ela disse adeus Disse adeus E chorou Já sem nenhum sinal de amor Ela se vestiu e se olhou Sem luxo, mas se perfumou Lágrimas por ninguém Só porque é triste o fim Outro amor se acabou Ele quis lhe pedir Pra ficar De nada ia adiantar Quis lhe prometer Melhorar E quem iria acreditar Ela não precisa mais De você Sempre o último a saber Ela disse adeus 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 Let's get on the right Let's have some fun A vida sem freio me leva, me arrasta, me cega No momento em que eu queria ver O segundo que antecede o beijo A palavra que destrói o amor Quando tudo ainda estava inteiro Um instante que desmorona Palavras duras em voz de veludo E tudo muda, adeus aí no mundo Há um segundo, tudo estava em paz Cuide e vem do seu amor Seja quem for Cuide e vem do seu amor Seja quem E cada segundo, cada momento Cada instante é quase eterno Passa devagar Se o seu mundo for o mundo inteiro Sua vida, seu amor, seu lar Cuide tudo que for verdadeiro Desde tudo que não for passar Palavras duras em voz de veludo E tudo muda, adeus aí no mundo A um segundo, a um segundo Tudo estava em paz Cuide e vem do seu amor Seja quem for Seja quem for Cuide e vem do seu amor Cuide e vem do seu amor Seja quem for Palavras duras em voz de veludo E tudo muda, adeus aí no mundo E tudo muda, adeus aí no mundo Seja quem for Seja quem for Cuide e vem do seu amor Cuide e vem do seu amor Cuide e vem do seu amor A corrafei Sua 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nada demais, nada através Uma leve meia, uma brasa incendia Deixa o sol no mar Deixa tocar aquela canção Tate que tate, trate me trate Como um candeeiro Somos do interior do milho E esse é a audição Perdi cantar aquela canção Uma vez mais Uma vez mais Tate que tate, trate me trate Como um candeeiro Somos do interior do milho E este é a audição Vem te cantar naquela canção Uma vez mais 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 Alacadosastre estão Favela da amarela Legenda por Sônia Ruberti 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 Mais um ano que se passa, mais um ano sem você Já não tenho a mesma idade, envelheço na cidade Essa vida é jogo rápido, para mim ou pra você Mais um ano sem você, 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 mais um ano que se passa, 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 mais um ano Feliz aniversário, envelheço na cidade Feliz aniversário, envelheço na cidade Feliz aniversário, envelheço na cidade Meus amigos em rua, as garotas da minha rua Não sinto, não os tenho, mas um ano sem você As garotas desfilando, os rapazes a beber Já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém Juventude se abraça, faz de tudo pra esquecer Feliz aniversário, para mim ou pra você Feliz aniversário, envelheço na cidade Feliz aniversário, envelheço na cidade Feliz aniversário, envelheço na cidade Feliz aniversário Lá, 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 lá Se o vento de te abraçar Faz brilho pra esquecer Um feliz aniversário Para mim ou pra você Um feliz aniversário Envelheço na cidade 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 Feliz aniversário Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Envelheço na cidade Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí